o pessoal nesse vídeo de hoje nós temos aí o gado nosso amigo adriano tem um lote de 40 garrotas e depois de 20 vacas os 40 garrotas fazendo uma média de 12 arrobas o preço é a quatro mil reais esse gado se encontra aqui no pernambuco na cidade de itacaimbó o contato vai estar aí na tela o interessado ou interessada é só ligar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Nesse vídeo aí nós temos 20 vacas São capuz paridas a 4.400 O contato também vai estar aí na tela Esse gadê do nosso amigo Adriano Se encontra lá na cidade de Itacaimbó Aqui em Pernambuco Se você tiver interesse É só ligar